Música Olha Stério, nós estamos aqui no Polo Moveleiro, onde ocorreu uma reunião de forças de segurança, para ser mais exato, entre o IAPEN, a Polícia Rodoviária Federal e até mesmo a Polícia Federal. O objetivo é fazer alinhamentos relacionados à ressocialização de detentos. E dessa forma, eles conseguiram, a equipe do IAPEN apresentou, a PRF e a PF, ações que são realizadas já há um tempo e também estão contando com a contribuição dessas forças para melhorar ainda mais essa ressocialização. Primeiro, vou conversar com o Alexandre Nascimento, presidente do Instituto de Administração Penitenciária. Alexandre, vocês avaliam como uma reunião muito importante e assim, dessa forma, vocês conseguem trazer mais formas de ressocializar? Os detentos? Exato. A gente já tem uma parceria com a PRF, já de longas datas, longos anos. Essa parceria é extremamente positiva para a ressocialização dos detentos, porque traz alguns benefícios que são diretamente ligados a esse processo. E hoje, a gente traz a PRF aqui e outros órgãos para conhecer o trabalho que é feito, os resultados dessa integração. E a partir daí, vocês contaram agora também com a Polícia Federal, que também é uma instituição muito grande e que também realiza ali, também tem essa questão de prisões e apreensões, e por isso é importante tê-los ao lado de vocês nessa questão? Assim como a PRF, a Polícia Federal é um grande parceiro nosso nesse processo de doações, nessa integração de sistemas, convergência de informações, e venha aqui hoje conhecer, vê em loco o que é produzido aqui pelos reeducandos e com a parceria de outras instituições, os resultados são esses que vocês puderam ver nas imagens. Aqui nesse polo moveleiro que nós estamos, o que é que vocês conseguiram apresentar que é produzido pelos detentos? Não só o que foi produzido, mas os projetos para o futuro. Hoje aqui a gente é entrega móveis, fazemos alguns reparos em veículos, e os projetos que temos para cá, eles são inovadores, trarão diversos resultados positivos que poderão ser apresentados para a sociedade em breve. Muito obrigado, Alexandre. Agora vou falar com a superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no Acre, Liege Vieira. Liege, a Polícia Rodoviária Federal sempre esteve à disposição das outras instituições para buscar essas parcerias. E da mesma forma como a Polícia Federal, que eu mencionei antes, também faz prisões e apreensões, a PRF também faz. Então é importante integrar, trazer esses resultados para vocês também participarem desse processo de ressocialização. Com certeza. Para nós foi muito gratificante, foi uma honra conhecer o trabalho aqui que o IAPEN realiza, através do convite feito pelo presidente Alexandre aqui do IAPEN. E nós trabalhamos sempre em parceria, é um mote da nossa instituição trabalhar em parceria com outras forças, com outras polícias. E a Polícia Penal, ela vem mostrando que o trabalho dela é muito mais do que o encarceramento. O trabalho da Polícia Penal é a ressocialização. Muito obrigado pelas informações, Liege. Portanto, esse foi o trabalho realizado aqui no Polo Moveleiro, tudo isso que foi apresentado às forças policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, junto com o IAPEN. Com imagens de Cléris Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Cléris Tamorim e Luan Rodrigo.